Amor e paz, solenidade e solenidade Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Posso ouvir o som da liberdade vindo sobre nós O som da vida do Espírito em mim Posso ouvir o som de muitas correntes caindo ao chão Pois antes morto, agora eu vivo só por Ti Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor O que é a liberdade eu pulo e danço ao Senhor Agora livre sou, Cristo me libertou Agora posso cantar aquela dor que eu tinha já passou É uma nova história, ele me deu vitória Eu vou seguindo com fé, eu sei no fim, vamos se ver na glória Não vou parar, eu vou gritar Até o mundo quer escutar Não vou parar, eu vou gritar Até o mundo quer escutar Vai Até o mundo escutar Na minha liberdade eu pulo e danço Ao Senhor Na minha liberdade eu pulo e danço Não vou parar, eu vou gritar Vou Até o mundo quer escutar Não vou parar, eu vou gritar Vou Até o mundo quer escutar Não vou parar, eu vou gritar Não vou parar, eu vou gritar